Todo o problema dentro da comunidade hoje, tudinho, 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 é só esses fazendeiros que nós temos perto da gente. E esses bandos de carros que entram de outros municípios aqui, é o nosso maior problema é isso aqui. A gente está num processo de retomada, inclusive da retomada ambiental, e a gente está denunciando o tiramento da arinha aqui. Mas você tem que denunciar do dono, não é só nós, é do dono. Então qual é o dono? O dono é o dono, porque aqui é o dono. Escuta, aqui é um território quilombola, que está em 2011. Pois é, se eu chamar o pessoal aqui, eles vão te mostrar o documento, pois é um território quilombola. E lá no artigo 61 da Constituição, ele é claro, os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam com suas pernas. Ainda usa o nosso jovem, porque teve jovem que saiu da escola para fazer esse serviço escravo. Porque essas caçambas são cheias, tudo pela mão deles, para ganhar 15, 10 reais por dia. Tem que carregar a maréia, tem quebrar o coelho. Vocês exploram, o que é que vocês fazem? Eu não pago eles? Paga, tu paga? Quanto é que tu assina a carteira deles? Me diz. Qual é a deles aí que tem carteira assinando? E a minha tristeza que eu tenho é dizer que acontece isso, uma coisa dessas, dentro do nosso quilombo. Um vagabundo que vem desmatar todo o nosso quilombo. Fazendo um trabalho escravo, que esses meninos aqui são todos escravizados. Tudo escravizado por vocês. Tudo escravizado por vocês. Está vendo? E desmatando o nosso território. Eu acho assim que fica maltratando as crianças, assim. Uma coisa que está assim escravizando. É isso que eu penso. Que a criança está sendo escravo de encher carro e só ganha aquela... Acho que nem ganha... Eu mesmo não sei nem quanto é que eles ganham. Não sei se é 10 ou se é 15, eu não sei. Eu acho que ele compra açuquinho, biscoito, que eu não odio também. Eu também nem... Às vezes eu chego a pensar que acho que eles nem dão nada pra ele. Só enche mesmo. Por encher, se escravizando, acho que eles não dão nada. Eu não concordo não com esse negócio de fechar a estrada aí. Desse negócio aí. É o negócio da tiração de areia na estrada. Agora, fora da estrada, o caboclo tendo uma localidade certa pra ele tirar. Ele pode tirar. Pra mim não tem problema nenhum. Até porque o pessoal daqui, a maioria... Vivo é disso aí, de encher carro. Aí tirando esse raminho deles aí, vai ficar mais difícil pra eles. Eu era assim que eu fazia, eu enchia a carma com isso também. Esse que é o criminoso aí. É. Precabendo. Porque o fazendeiro, a partir do momento que ele sente que ele tá perdendo a terra que ele usa pra explorar as pessoas, ele vai buscar se defender também. Ele vai buscar todo tipo de arma que ele puder pra continuar aquela exploração que ele exerce das pessoas. Então, isso não quer dizer que daqui a pouco não pode aparecer. Eu mesmo não posso ser executado por um pistoleiro. Tchau, tchau.